Fala nação, Rubro Nele, amigo torcedor, seja todos bem-vindos ao canal, o Vitória ganhou, até que fim ganhou a partida, grande vitória no Barradão, foi um jogo meio duro, mas o Vitória ganhou com um gol chorado de cabeça, com falha do goleiro do adversário, mas o Vitória foi lá e fez o gol, resultado muito importante mesmo, o Vitória conseguiu uma arrancada e quem sabe sonhar com a vaga na Série B, o gol foi marcado pelo Marco Antônio, zagueiro, de cabeça, ele nem estava olhando para a bola, a bola sobrou e bateu na cabeça dele e foi para o gol, o gol que salvou o Vitória, é isso, fica aí com o vídeo do Willis e do André, beleza? Forte abraço! Tô muito feliz, Vitória 1, Manaus 0, primeira vitória na competição e primeiros três pontos do Vitória no campeonato, o Vitória não fez uma grande partida, mas o Vitória foi bem defensivamente, no ataque faltou criatividade, o Vitória teve muita posse de bola, mas não conseguiu transformar essa posse de bola em chance, é um gigante, então o Vitória vai retornar à Série B ainda esse ano, galera se inscreva, deixa o like, fui! Boa noite aí galera, vim falar aqui do jogo Vitória de Manaus, Vitória de Manaus, né? Gol de Marco Antônio, né? Gostei da postura do time, entendeu? O time não foi covarde, o time partiu para cima, entendeu? E assim que tem que ser, e só uma crítica, esse Guilherme Queiroz, eu não sei quem disse a ele que ele é bom jogador, patrocinador também, Carlos Barbosa, viu? Patrocinador aqui também do canal, se inscreve no canal do rapaz, viu? Pré 1, Manaus 0, um abraço aí galera, se inscreve no canal.